O que é o Edom? Antes de subir no palco Não tem uma vontade de dar a volta Mas bom, acho melhor deixar pra amanhã Porque hoje, sei lá, meu estômago não tá legal Sabe aquele medinho? Vocês ficaram com medo? Eu não, eu fiquei ansiosa Só ansiosa, não ficou com medo? Não, não Você ficou? Eu fiquei animada Eu falei, meu Deus, primeiro show e agora? Fiquei preocupada assim Dormiu bem a noite anterior? Eu acho que sim, não tô lembrada Eu acho que ele nem dormiu Eu acho que foi mais ou menos isso Mas não é que dá certo esse negócio com farinha de mandioca? Fica, ó E ela fica, parece que a omelete fica crocante Fica Acho que a gente vai ter que pegar mais uns pratos pra gente provar Você tá ali na mesa? Se quiser colocar gasolina também Colocar o quê? Gasolina No carro Gasolina? Ah, bom Gente, quem tá falando? Eu acho que ele ia turbinar esse omelete com alguma coisa Como eu já vi mais ovos ali Eu falei, eu não sei o que ele vai inventar com os outros Você vai usar papel ou não? Só não, né? Aqui não é fritura, não precisa não Então um pouquinho Já tá no ponto, você acha? No ponto? Deixa eu ver no terminal Tá lá Motorista, onde tá? Esse aqui é o terminal... Paralheiros Não, aqui é o terminal Avenida Paulista É verdade Ó, tá bem douradinho Dá vontade de pegar na mão assim Dá vontade E falar com ele Agora a gente vai ter que dividir bem isso aí Em três partes iguais Três Você é bom em partir as coisas? Eu sou mais ímpar Ah, é? Par Então vamos cortar e quem tirar o maior número Escolhe o pedaço que quer Com certeza Sempre tem um maiorzinho, né? É Vamos lá? Vamos Vamos por aqui? Que dia Aqui, ó Desligado, ó Vamos ver se ficou gostoso esse omelete Omelete Pra nossa alegria Vou jogar pra cima Joguei Joga quem cai no chão A gente quase morre Prova aí, prova aí Corta aí Vamos ver pra gente provar Quem fez tem que partir, né não? É verdade E ele é sempre engraçadinho desse jeito? Na hora de acordar e até na hora de dormir E tua mãe, às vezes não se irrita? A minha mãe vai dormir, menino Não tem muita paciência dele não, né? Ó lá Será que ficou bom no meio? Tô com medo Ó lá Tem forma de pizza? Pode ser cortar em quatro mesmo Tá de bom tamanho A gente já senta ali, prova Ó lá Vocês estudam? Sim Você tá fazendo qual série? Terceiro Terceiro colegial E você? Eu também Vocês são gêmeos? Não Não, é que eu paro Ah, você parou dois anos? Estudar com a minha irmã Ah, é? A gente tava igual a lá Eu parei pra estudar com a irmã Não é bom Mas... Vamos lá? Vamos Vamos provar Vamos ver se ficou gostoso esse omelete ou não Ó, eu vou dizer uma coisa Omelete com farinha de mandioca Eu de fato nunca a vi Mas quem tá com uma aparência deliciosa Ai gente, quase fiquei na mesa, ó Isso tá Senta aqui, senta aqui, ó Com certeza Quer ver? Vamos ver Ah, daqui a pouquinho Vocês vão saber tudo sobre o caso Da Renatinha do Big Brother Vocês ouviram a história da Renata? Oh my God No vídeo dela Que parece que vazou na internet A gente... Eu vi, sim Você viu? Filipe tá aqui com a gente Vai falar se é verdade Porque ela diz que Parece que ele que postou o vídeo na internet E esse tipo de vídeo não é legal Como o de vocês, assim Que ajuda, né? Esse denigra a imagem Será que foi ele? Eu não acho que foi ele, não Você acha? Não Também não acho, não Vamos provar? Deus abençoa esse omelete É verdade Esse banquete que o senhor nos deu, né? É verdade E é bênção É bênção Amém Vamos provar Eu só não sei se tá no ponto Ó Eu vou te dizer Oh my God É uma mistureba que dá certo Não é? 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 Você não diz Que tem farinha de mandioca Quando a gente vê que coloca farinha de mandioca Eu achei que vai ficar meio seco O omelete Não fica não Ele tá colocando Que é maravilhoso Agora é minha vez Não, mas tem que provar Esse negócio fica muito bom Muito bom Me prova e você vê Você acertou? Quem fez? Foi eu Receita de família Pode casar Eu já casei, já tá ótimo Muito bom Quem quiser saber do show de vocês Pode ter filho Pode ter filho Já tem o dois O my God Já tá é ótimo Quem quiser saber do show Tem um site? Que a gente pode acessar Tem Qualquer NossaAlegria.com.br NossaAlegria.com.br Exato Que show vocês tem agora Vocês lembram de cabeça? Melhor pegar pelo site, né? Isso E o telefone de contato? Telefone de contato 9090 190 Brincadeira É 2093 4122 Exato 2093 4122 Olha Eu não quero São Paulo São Paulo, é Eu não quero interromper Esse momento tão agradável Vocês provarem Seu omelete Mas Então vocês cantarem Mais uma pra gente, vai? Pode ser? Vamos Então vamos Pra nossa alegria Ao vivo no Mulheres E faça seu omelete Que é muito bom Lá mesmo, ó Aí vocês tocam Eita, Deus Ó, viu? E vai ver seu omelete Vai sumir em dois tempos Para nossa alegria Vai lá Vai aguardar Prova aí Muito bom Hum Estamos todos aqui Para levantar as mãos Baby, baby Mô, 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 mô Estamos todos aqui Para levantar as mãos Baby, baby Mô, 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 mô Mô, 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 mô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.